Você pega uma coisa dessa sem o produto, aí você passa, só precisa ajustar a faca. Se for perder, você vai perder uma só, entendeu? Eu corto mais lateral, que é sempre o ideal mesmo de cortar. Agora o meio, como exige muita pressão, vai dar uma falhada mesmo pra ele. Peraí, senhor. Cortando as laterais, no meio, exige um ajuste. Melhor. O ideal é o quê? Ah, falhou no meio. Você vem aqui, ó. É, tipo, vai, falhou aqui, né? Olha aqui, falhou aqui. Se for que a peça esteja aqui. Olha aqui, falhou aqui. Você põe o pepe aqui em cima. Como ele vai estar certinho, eu deixei ele certinho. A faca. Aí você vem e põe um adesivo aqui, ó. Fica creche. E a gente vai enforçar no lugar que estava falhando. Aí para de falhar. O passo está cortando. Aí o ideal é você sempre colocar certinho. Você nunca põe assim, ó. E assim, às vezes, não pode falhar o corte. Aí você calçou um calço... O interessante é sempre manter a mesma posição, depois de acertado. Aqui, como eu... Como eu não vou precisar calçar, o ideal é você chegar lá e calçar, começar um teste. Vou dar uma pressão a mais. Espera aí. Espera aí.